A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção ao cortar para a esquerda 3 menos Atenção para a direita 3 menos 30 Esquerda 3 mais longa atenção 30 Esquerda 3 menos de atenção 50 Lomba com direita 3 menos de atenção 20 Direita 5 30 Direita 4 corta 50 Atenção lomba com direita 3 De atenção para a esquerda 3 menos Atenção para a direita 3 Para a esquerda 5 20 Direita 3 menos para a lomba frente 30 10 para a esquerda 3 longa para a direita 2 mais Atenção para a esquerda 2 de atenção Atenção não inventa para a direita 5 30 Direita 4 para a esquerda 4 menos 20 Direita 4 para a esquerda 3 mais 20 Direita 3 mais não corta só 30 Direita 4 para a lomba com esquerda 3 mais 30 Esquerda 5 para a direita 5 não corta 30 Direita 5 não corta 50 Direita 4 para a lomba frente 20 Esquerda 4 menos longa 20 Direita 4 100 Direita 4 30 Lomba frente 50 Esquerda 4 menos longa 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 Fecha no fim para a lomba Frente para a travar para a direita 3 mais 50 Lomba frente 30 Direita 5 50 Direita 4 menos para a esquerda 3 menos Atenção 50 Atenção travagem para a direita 3 mais Para a esquerda 3 entre a tarde que fecha no fim 30 Lomba frente para a direita 3 Para a direita 3 corta Para a direita 3 corta Para a esquerda 3 menos para Direita 3 menos Para a esquerda 3 longa Direita 4 menos 20 Lomba para a direita 3 30 Esquerda 4 mais 50 Direita 3 20 Esquerda 4 50 Esquerda 4 longa Lomba Para a direita 4 mais 50 Direita 3 Para a esquerda 3 longa Para a direita 3 Ah, mais uma, mais um trouxe Para parte do meu puto ruim Ok